Pois é, eu acho que o tesão é a tônica do Rato, é a direção dele, é o tesão que vai criando história pra ele, entende? A partir do tesão é que as coisas vão acontecendo pra ele. Bom, eu ia encerrar por aqui, mas tem uma coisa que eu achei interessante, que se a gente puder encaixar nessa entrevista, eu vou colocar. Uma coisa que eu achei bastante interessante no livro é que, em termos de tempo, você tem passagens que são altamente descritivas. Então, parece que você tá lendo páginas e páginas sobre o momento, né, na vida do Rato. E aí, algumas páginas, algumas coisas acontecem e daqui a pouco você vai e descreve muitas coisas durante várias páginas do livro. E aí, quando você termina o livro, apesar de ter sido uma jornada que eu senti como enorme, passou-se muito pouco tempo, né, na vida do Rato. E eu achei isso fascinante, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, essa questão do livro. Se você já deslumbrava isso, ou seja, você escreveu. Não, é porque você acaba escolhendo umas coisas que você quer colocar um zoom, né, e umas coisas que você quer passar batido, né. E eu não tive uma consciência, assim, se eu tivesse uma técnica de escrever, por exemplo, pra ampliar uma parte, e a outra afunilar, e a outra ampliar, e a outra afunilar, pra isso criar um suspense, e ser uma técnica narrativa, não foi, eu fiz tudo na intuição, né. Mas eu até fico pensando que no futuro, quando eu for realmente no setor de 30 livros, que eu vá, então, dominar uma técnica, que seria baseada nisso, entende, você ampliar e afunilar momentos, pra você dar no leitor, criar no leitor, emoções de expectativa, ou de uma grande emoção de ternura, que criar isso no leitor com uma finalidade qualquer, entende. E ter o domínio dessas coisas, pensar o livro, acionalizar tanto, a ponto de poder conduzir o leitor numa determinada direção que você, que você quis, né. Mas eu não fiz isso, nem no Cinema Olí, nem no Rato. Foram livros que eu fiz muito na minha emoção mesmo, ou no meu raciocínio, mas sem querer usar do leitor, entende. Foi um negócio, foram livros que eu escrevi mesmo, comigo mesmo. Talvez, com o tempo, eu descubra que manusear a emoção e o raciocínio do leitor, possa ser um exercício interessante também, pra um cara que escreve. Mas isso vai vir com... Mas eu não fiz isso aí, são livros em gênero. Obrigado, Luiz. A gente tem vindo aqui, entrevista com o Luiz Capucho, e eu tenho que te agradecer pra te dar um beijo. Já que no nosso universo gay, o homem pode se beijar tranquilamente. Obrigado, Luiz.